Oi pessoal, o vídeo anterior, onde nós mostramos a finalização da restauração da nossa TV Philips Stablimatic de 1968, recebeu um dos comentários mais legais de todos os vídeos que nós já postamos no canal. O neto do proprietário dessa televisão identificou a televisão e deixou o seu comentário, deixou o seu testemunho, dizendo que o avô dele comprou essa televisão, indicou a loja onde ele comprou, a cidade onde ele comprou, disse que a sua mãe e o seu avô assistiram nessa televisão A Chegada do Homem na Lua em 1969. Isso foi muito legal, foi muito emocionante e é esse o motivo do Museu da Eletrônica, nós resistimos para isso. Os aparelhos por si só não tem nenhum valor se não tiver uma história de vida por trás deles e isso é que nos motiva. Outra coisa que os amigos pediram e comentaram é que nessa televisão disseram que assistiram o seriado Perdidos no Espaço. Então pessoal, hoje eu resolvi fazer uma mini sessão de cinema. Eu vou apresentar aqui para vocês o vídeo original da Chegada do Homem no Espaço e na sequência um trechinho pequeno do seriado Perdidos no Espaço. O Homem Chegando na Lua foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceram na década de 60 e que movimentou todo o planeta. Todas as pessoas que tinham um televisor como esse conseguiram assistir e com certeza aqueles que não tinham procuraram os amigos e se reuniram para assistir esse momento. Então hoje nós vamos assistir de novo, vamos voltar no tempo e vamos assistir A Chegada do Homem na Lua com o vídeo original na TV original da época. Coisa muito legal porque temos um relato aí de uma pessoa, de um neto que assistiu aí, ou melhor, que o seu avô e a sua mãe assistiram A Chegada do Homem na Lua. Beleza pessoal? Busque a sua pipoca, sente no sofá da sala e curta esse vídeo. Vamos lá? Beleza pessoal? Amém. Amém. Durante e depois da conquista da minha. Amém. 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 Ainda envolta em densa fumaça negra, a plataforma. Acentar e preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Ainda envolta em fumaça dentro dessa área. Aí está a separação do primeiro estágio. Podemos presenciar a ordem luz. Segundo estágio do foguete Saturno. Está agora em atividade. E os astronautas têm comunicação com a Terra. Estão agora em formato. O nosso voo transforma em globalmente. O comandante da missão até hoje. Em suas comunicações com a Terra. E parece-nos que estava tranquilo. O que está a supor que a estrutura veio? Foi um lançamento bonito. A princípio pareceu-nos que a nave se inclinou junto para a mente. Segundos após levantar-se da plataforma. Talvez tenha sido o efeito dos ventos que sobram. E ventos moderados. E podemos assegurar que ela se elevou na vertical alguns metros para a mente. Logo em seguida, se inclinou ligeiramente para a mente. Direção ao mar. Mas voltou a assumir a atitude correta. Ou seja, na vertical. E prosseguiu subindo até grande atitude. Para depois. Conforme os planos. Se inclinar novamente para a leste. E perecate já na posição que a levaria a entrar em órbita. E ela está em órbita. Os técnicos em Global Kennedy. acabam de dar a ordem final para que prossiga o plano de voo dentro das previsões. Isso é para que os astronautas acionem o seu poderoso propulsor e injetem a Apolo 11 na trajetória balística em direção à Lua. Portanto, será ignizado o poderoso Saturno 4B que colocará a espaçonave Apolo 11 na sua trajetória rumo à Lua. A velocidade nesta ocasião passará de 25.567 km por horário para 35.533 km por horário, num aumento de quase 10.000 km. Esse aumento fará com que a espaçonave deixe a polaridade terrestre com o fundo adiante e força de atração no nosso planeta e, finalmente, o caminho para enquanto tem marcado com a Lua no próximo sábado. A ignição está a espaçonave Apolo 11, avançando neste momento em sua trajetória que a levará até a Lua. Houston informa... Houston informa que a espaçonave, com base nos sistemas de computadores, está na trajetória exata. A intriga, portanto, esta fase importante da missão foi a colocação da estacionada após duas aeroportas da Terra em uma trajetória que a leva agora à Lua. Atenção, Brasil. S-4B, o terceiro estágio do foguio de Saturno V, cumpriu a sua missão de acionamento para a separação. Informa o comandante Neil Armstrong em suas comunicações com a Terra. Atenção, nova comunicação de Houston no próximo. O S-4B, terceiro estágio do Saturno V, cumpriu a sua missão ideal para o disparo que terá lugar dentro de pouco mais de um minuto e meio. O acionamento que separará a espaçonave Apolo deste terceiro estágio, do veículo 4º, o qual transporta em seu interior o módulo lunar. Atenção. 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 O espasonave irá informar a Aro. Atenção. Parece-me... Sim. Está confirmada a... Atenção. 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 do veículo, eles também enfrentarão para verificar os instrumentos de bordo e naturalmente decidir que o veículo está em condições de efetuar a delicada, perigosa e arriscada tarefa, tirando-os até o solo da lua. Atenção Brasil, tendemos nos concentrar nesse instante histórico. A espaçonave Apolo 11 está, portanto, já sob plena atração, ingressando do lado oculto da lua. O foguete da espaçonave Apolo 11 funcionou perfeitamente dentro do que estava previsto por dois minutos e meio, aproximadamente, colocando realmente a espaçonave em órbita da lua. Isso quer dizer que a sua velocidade foi diminuída para que ela entre em órbita. Atenção! A estrangeira, as comunicações com a espaçonave, que num instante preciso, já aparece do outro lado da lua. Está em órbita da lua. Há uma fase vitoriosa que acaba de ser cumprida pelos astronautas. Está sendo ativado agora o propulsor do Módulo Lunar para elevá-lo a sua transitória de pãozinho no solo da lua. Atenção para a posição da espaçonave do Módulo Lunar da Apolo 11. Sudoeste do Mar da Trilha, Norte do Mar da Secundidade, ultrapassada a Gatera Apolo 11. Este é um instante em que Alvin já está praticamente aos comandos, aguardando o encanto de fazer a coisa mal ou menos. Tempo de poucos minutos para os ouvintes que estará terminada a parte de preagem. A espaçonave está agora na vertical, desce na vertical. Atenção para o Módulo Lunar da Apolo 11. E segundo estende e consegue É uma batata é um lugar aqui 10, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 Viveu com eles Este momento histórico De absoluta grandeza O que você ouviu Hoje é notícia Amanhã será documento Guarde portanto esta gravação E no futuro Mostrando-a aos seus netos Voltará a sentir orgulho Por ter sido contemporâneo Da conquista do espaço A CIDADE NO BRASIL BIRLON A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Não estou bem certo. O que está saindo? O que está saindo? Aporte-se. Sabia as ordens? Ninguém devia deixar a espaçonave. O que não saiu? É, não tem um robô. Claro que uma opção, nenhuma coisa é isso. O robô agora nada é tão importante parar essa inspeção quanto qualquer um de nós. Na verdade, se tiver que haver uma escolha de você, o robô adianta eu te convenia. Por que cidade mais fora, a escolha não é sua. A escolha é que a pessoa decide que o robô está segura. O robô está segura. Então por que não responde? Por nenhum de razões. Eu sei que existe uma publicação ou um qualquer. Sabe de força. Will, tem contato novamente. Exato. O robô. 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 O Will nem tocou na comida. Ele não comeu muito também. Eu devia ter insistido que comecem, mas nem tive coragem para isso. Ficaram aborrecidos com o desaparecimento do robô. As crianças não foram as únicas que ficaram sentidas. Toda vez que olho por aí, fico pensando em mover aquela máquina de aparência tola, sacudindo os braços e dizendo, aviso, aviso, não tem registro. Toda senhora tem registro, cara. Você é uma mulher amoral ou uma mãe suplente e é excelente cozinheira. Eu comerei três pastinhas de torradas hoje em vez das minhas ruas, aviso, aviso. Terminou o café e o almoço ao meio-dia, Smith. Obrigado pelo horário alimentar, Major, mas pouco me importa. E por acaso acontece que fui atacado pelas dores da fome durante a noite. Eu derrotei um inimigo. A fome enchendo meu estômago. Não viu por acaso o robô enquanto estava de vento? Não, não vi. Os alienígenas o levaram? Assim parece. Não pode dizer com sinceridade que lamento. Quando a segurança de todos é ameaçada pela presença nenhuma, esse é um instante. Os alienígenas ainda estiveram mesmo aqui. Eu achei o rato do robô que os foi seguindo. Papai, temos que pegá-lo de volta. Então e eu vamos procurá-lo? Particularmente, meu rapaz. Acho que estão fazendo muita onda em torno de nada. É aí que se engana. O robô é uma parte muito importante dessa família. Sim, e agora que ele se foi, adivinha quem vai fazer suas tarefas? Não posso imaginar. Você. Eu? O senhor não tem muito o que fazer. Parece ser o único contempo de sobra. Como aquela pobre e querida máquina, sofremos uma irreparável perda, ouviu? Não devemos poupar nossos maiores esforços para encontrá-lo. Mas o turismo é que acaba de desistir ao imóvel. Eu vou fazer para não mostrar-lhe o coração ferido. O robô é como um irmão para mim. Irmão. É um patattinho. O que é isso? É um patata moral. É um patata moral. É um patata moral. Um patata moral. représentado de nosso patata moral. Um patata moral. Acorde, acorde. Eu sou inocente, eu não choro, eu não aguento a vergonha. Uma lata de sardinha com valentinha, como se atreve a perturbar o meu sono. Eu queria avisá-lo de que voltei. E que me serei, penso que vou causar para alguém. Todo mundo tem alguém, eu tenho apenas o senhor. O que está ouvindo? Por um momento me fez lembrar alguém. Lembrar ninguém. A tela adormecida. Pare com essa lizada, tudo isso, mas eu não estou com um pedaço de ferro que é ruim. Quer me ajudar com isso? Não precisa ficar com essa cara. Afinal foi você que te ofereceu para me ajudar hoje. Eu me ofereci para fazer as tarefas de um homem, sabe? Aparar a drama, limpar a garagem, trocar as lâmpadas. Agora sei o que querem dizer quando o trabalho de uma mulher nunca termina. Ela chama os homens para trabalhar. Socorro! Desprestas! Desprestas! Todos por adentro! Estamos sendo perseguidos por três demônios! Calma, calma! O que é que está acontecendo? Estamos sendo atacados por demônios! Só Deus sabe! Daqui em diante tomaremos precauções. Andaremos armados e aos pares fora do acampamento. Não é um bastante. Por experiências anteriores, sabemos que não podemos enfrentar esses seres do espaço com medidas comuns. Prefere cavar um buraco, depois puxar a terra e cobrir-se? Ora, doutor Smith, já passamos por situações de perigo antes e com certeza vamos sobreviver a essa. Eu tenho não passeado em seu utilismo. Até aqui temos tido uma sorte extrema, mas nossa sorte está terminando. Eu sinto isso. Analisei os alienígenas. São capazes de atos sinistros e perigosos. Temos que ficar em guarda contra eles. Espero que possamos partir antes mesmo da contagem final. Sim, e o que não estiver a bordo ficará para trás. Ainda temos três horas. Correção, duas horas. Vou fazer uma inspeção em baixo. Correção, duas horas. Correção, duas horas. Correção, duas horas. Três. Correção, duas horas. Correção, duas horas. Abertura 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 Tchau.